Parabéns, Shopee! É, galera, eu vivo comentando aqui sobre alguns problemas que está tendo na Shopee, principalmente em questão de transportadora e alguns outros problemas. Então, eu estou sempre alertando a galera aqui, mostrando algumas soluções quando tem, enfim. E algumas pessoas acham que o Bruno só fica falando mal da Shopee. Não, cara, eu fico indicando as coisas que estão acontecendo e hoje o vídeo é para dar parabéns à Shopee. Parabéns por quê? Eu fiz um vídeo recentemente aqui que muita gente estava com cobrança indevida de subfretes. E acontece que essa semana a galera começou a receber essa grana de volta. Vou deixar print aqui ou aqui, não sei onde vai ficar, para vocês verem, de algumas pessoas lá do nosso grupo do Telegram que finalmente estão recebendo esse dinheiro de volta. Muita gente me mandou e eu pedi autorização desses dois prints aí, desses dois vendedores que eu estou deixando para você. Se você não está no nosso grupo aí do Telegram, sugiro que entre, a entrada é para todo mundo. E é um grupo que já tem mais de 2.500 pessoas, todos os vendedores de e-commerce que se ajudam diariamente. Então, voltando ao assunto aqui, é a verdade, é essa, né? Quando eu tenho que puxar a orelha, eu estou aqui para puxar a orelha. E quando realmente tem que dar os parabéns, eu estou aqui para dar os parabéns, porque eles estão resolvendo, eles identificaram o erro e estão resolvendo mesmo para quem não entrou com disputa, não entrou com reclamação. E isso a gente realmente tem que tirar o chapéu, porque a Shopee está tentando melhorar e está tentando fazer a coisa certa. Essa é a verdade. Inclusive, eu estou sentindo um movimento de melhora em todos esses processos. Como que eu estou sentindo? Porque a galera manda, como eu faço muito vídeo aqui mostrando os problemas e tudo, eu recebo, assim, muita, muita, muita informação, reclamação das pessoas direct ou lá no nosso Instagram. Se você não está no Instagram também, não siga lá no nosso Instagram. Ou então no nosso grupo, enfim, em vários canais aqui no próprio YouTube. A galera reclamando que está tendo problema e tudo. E eu estou sentindo que está caindo bastante esse tipo de reclamação. O que, ao meu ver, indica que realmente os processos estão melhorando. e as coisas, graças a Deus, estão entrando no eixo na Shopee, o que é muito bom. A gente precisa da Shopee. A Shopee é um canal sensacional. Está dando oportunidade para muita gente começar no e-commerce e para muita gente não ficar presa a um marketplace só. No caso, todos sabem, igual a ele, é o Mercado Livre, né? Inclusive, falando no Mercado Livre aqui, uma coisa interessante. Semana que vem eu vou estar no VTX Day, né? Dia 12, dia 13 de abril agora. Vai ser um evento bem bacana, cara. Estou bem animado. Parece que eu estou indo para a Disney. Muito animado, porque primeiro que, né? Com essa pandemia aí, muito tempo que não tem evento. E eu, na verdade, eu já fui em alguns eventos sobre e-commerce só aqui em Belo Horizonte. Inclusive, eu já palestrei alguns deles. Mas é a primeira vez que eu vou no evento dessa magnitude, né? São Paulo é outro mundo. O evento vai ser uma coisa maravilhosa. Vou criar bastante conteúdo para vocês aqui. Vai ser bem legal. E eu vou aproveitar a oportunidade também na semana que vem e vou ficar um dia a mais lá para eu ir na 25 de março, no Brás, né? Onde que a galera tem muita oportunidade para a galera começar lá vendendo e-commerce. E eu confesso que eu nunca fui, né? Eu com 18 anos vendendo e-commerce eu não conheço. Então, para mim, assim, não vou falar que vai ser uma Disney para mim, porque lá está mais para uma, sei lá, pirâmide do Egito. Um negócio mais bagunçado, menos organizado, mas estou achando bem legal. Já tem uma galera do meu treinamento que combinou de ir comigo também. Então, acho que vai dar para criar um conteúdo bem legal lá para vocês, mostrar algumas lojas. Vocês vão ver isso tudo aqui, o conteúdo. Bastante conteúdo sobre o VTX Day. Praticamente todo mundo que importa no e-commerce vai estar lá. Inclusive, o Mercado Livre vai estar com um stand enorme lá. O povo do Mercado Livre não gosta muito de mim, né? Porque eu faço igual eu faço da Shopee, quando tem que falar mal, eu falo mal do Mercado Livre, né? Quando tem que reclamar, eu reclamo. Se aumentou, eu não posso fazer um vídeo, o Mercado Livre aumentou, mas vai ser bom para a gente. Vai ser bom não, aumentar não é bom. Aumentar só é bom para o Mercado Livre. É ruim para o comprador que vai pagar mais caro e é ruim para a gente que é vendedor que normalmente vai ter que encolher a sua margem, né? Porque é muito simples falar assim, ah, não, só jogar o aumento no preço do produto. Mas aí você para de vender e entra na toda aquela questão. Quem é vendedor sabe do que eu estou falando. Então o pessoal do Mercado Livre eu sei que não gosta muito de mim. Eu não acho que talvez não me odeie, né? Porque o meu canal não é tão relevante. Se fosse um canal grande, com certeza eles iam me odiar. Então eu estou até ansioso para saber como vai ser minha recepção lá. Se é que eles vão me reconhecer, né? Enfim, mas como é que vai ser minha recepção lá quando eu chegar no stand do Mercado Livre? Será que você é bem recebido? Será que você é pedrejado? Acho que eu vou ter que entrar lá igual aquele Mamãe Falei lá que está cancelado aí com a câmera. Olha, eu estou entrando aqui, se eu for agredido e tudo. Enfim, estou viajando aí. Mas é isso, galera. Se você estiver lá no VTX Day, vai ser um prazer conversar com você, sentar, bater um papo, conversar sobre e-commerce. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Estou muito animado. E é isso aí, galera. Vocês vão ver muito conteúdo. Eu estou indo para pegar oportunidades, parcerias, cupom de desconto para vocês, criar conteúdo bacana que vai ter muita coisa legal lá. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Parabéns, Shopee. Continue melhorando. Continue pensando em nós, vendedores, porque vocês existem por causa dos consumidores, mas dos vendedores também. Não é só por causa dos compradores. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de dar um joinha, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então, voltando ao assunto aqui. Acabei de vender. Voltando. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de dar um joinha e se inscrevam no nosso canal. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Caralho.